Eu acho que é uma questão, me parece, me parece que essa questão do Gilberto é uma questão que vem de cima. A não participação. Pela declaração do Luxemburgo ontem, que foi enfático, ele foi na veia. Olha, Gilberto não tá jogando porque tá sem condições. Se eu tiver que colocar ele no Granada, eu coloco. Daqui a pouco o cara é sacado do time, eu acho que essa decisão aí vem de cima, hein. Não sei se estão vendo o Dono essa decisão aí. Ou até propriamente do Opelipe. Me pareceu uma história um pouquinho mal contada. Lembram da história do Bolívar? O Bolívar quer jogar, o Inter não quer. Depois o Inter quer que ele jogue, o Bolívar não quer. Interessante isso. Então é Simon e Naldo, pronto. Tá resolvida a saca. Eu ainda acho que o Erle vai pro jogo. Eu acho que ele vai pro sacrifício. Ele tá jogando com essa dor aí no tornozelo há mais tempo. Não combina, tem uma semana, né. Só porque é Grenal, é jogo... Se fosse pra jogar contra qualquer outro time, eles não... Ah, não tinha saído lesionado. Eles iam descobrir isso amanhã, quando ele ia se apresentar. Mas como já tem, aí já se cria. É um assunto, né. Então vamos criar aí as polêmicas pra poder ver o que pode acontecer. É a mesma coisa. O Kleber, por exemplo, lateral esquerdo do Inter, não é mais desfalto no Internacional. Por dois motivos ele não é mais desfalto. Porque ele está lesionado e sem possibilidade de voltar, é um motivo. E o outro é que ele não tá jogando nada. Então são dois motivos pra dizer que ele não é desfalto. Ele é uma certeza que deu. Acabou. E ontem eu achei que o Luxemburgo errou. Achei que o Fernando não deveria ter saído. O Grêmio perdeu toda a marcação, hein. Com certeza, mas eu até no primeiro momento fiquei analisando se daqui a pouco o Fernando tinha tomado o terceiro cartão. E ele tinha colocado o Marco Antônio pra daqui a pouco já meio que encaminhar a coisa. Eu não entendi a saída do Fernando. É, eu ia falar, foi o contrário. O Fernando tá dentro do Grenal e o Marco Antônio levou o terceiro. É que na verdade pode ser que ele pensou o seguinte, né. Pode ser expulso. Como o Fernando não perde a viagem e tava de repente indo diretamente pro choque. Ele e o Aloysio. Como ele já tem amarelo, pra que vai de repente. Aí depois vão dizer, por que que não tirou o cara, o jogo tava já meio que tal. Eu acho que foi mais ou menos, essa pode ser a hipótese melhor. Não, e dá pra até admitir que o Luxemburgo não tenha feito uma coisa totalmente errada. Agora, Jaci, tem uma coisa que ficou escrachada ontem. O Elano não marca, o Zé Roberto tá jogando liberado. E daí ficou o Souza e o Marco Antônio errando o bote, né. Tudo bem, mas isso é, isso é não. A gente já sabia isso há muito tempo, né. Quando eles vieram pra cá, a gente já sabia disso. É. O Grêmio só tem o Fernando pra marcar mesmo. O Léo Gago não vai pro Grenal depois do jogo de ontem, né. E o Anderson Pico vai porque o Arpo deu mole pra ele. É. Era pra dar vermelho. Poderia ter expulsado o jogador. É verdade. Poderia ter expulsado. Quer dizer, aí eu te pergunto. É 37 do segundo tempo. Loucura total. Tá 4 a 2. Não, ele já é recém-entrado. O que que tem, se é que tem alguma coisa de útil na cabeça de um maluco desse? Tá completamente fora da casinha. Não tem explicação. É. Não tem. O juiz de ontem eu achei assim, ó. O lance do amarelo do Fernando foi uma vergonha. O cara deu uma paulada na cara do Fernando. Foi brincadeira, né. Ele deu falta contra o Grêmio e cartão pro Guri. Não, foi brincadeira. E o lance do Pico é um lance que ele tá de frente. É um lance pra expulsar. Tu não discute o lance. Não. Tu expulsa o jogador e deu pra bola. Ele vai por cima e atinge o joelho. É. Então, é aquela jogada que eu jogo. Ah, não. Vou dar uma nesse cara aqui. E deu pra bola. E daí... Eu não gosto desse juiz que apitou o jogo do Grêmio ontem. O pênalti também achei que não foi. Pra mim, olha, pra mim também não houve. Sinceramente. Achei que não foi de novo. Aliás, os últimos três pênaltis marcados contra o Grêmio, todos discutíveis. E na minha opinião, nenhum ocorreu. Esse menino, o Tony, ele é muito afoito também. Muito. Ele já cometeu outro pênalti, teve um outro jogo aí. Agora eu não me recordo. E não afeta um cruzamento, né? É, tá com dificuldade. Felipe, eu acho que ele tá muito cedo ainda pra colocar ele em jogo importante. Eu vejo qualidades nele, mas eu acho que ele precisa de um tempo ainda. Ele saiu da C do Paulista, né? É que o problema é o seguinte, Moisés. Eu acho que tem que ter um certo cuidado em cobrar do menino, entendeu? Agora a gente tá vendo aí, cara que é bom começar com 16, 17 anos, 18, tá tomando conta. E ele não tá acertando cruzamento, Moisés. Mas aí é uma coisa, uma coisa é tu cobrar, outra coisa é tu não acertar cruzamento. Mas você vê ontem, por exemplo, o Internacional ontem, num jogo sem nenhum compromisso, entende? Tava lá a menina e nada. Resultado, foi todo mundo torrado. O que é uma injustiça. Todo mundo, o lateral esquerdo é Massari, né? Massari. Esse, olha, eu vou dizer um negócio pra ti, cara. Fizeram uma fogueira e atiraram ele sozinho lá dentro. Mas claro, o Kleber tá jogando muito, né, Jacir? Então é essa comparação que se faz, né? Não dá pra entender. E aí o que que acontece? E o Fabrício não tá também muito lógico. O que que acontece? E aí os cobra criada, eles ficam só... Tu acha que é só o torcedor que tá buzinando eles? Os cobra criada tão buzinando eles ali também. Dez de xingar, de... Em vez de... Não, por quê? Porque eles tão mal. Aí eles ficam se agarrando nos guris. E aí os guris cada vez se enterram mais. É, eu acho. É normal. Eu sou da opinião que a vaia não ajuda em nada. E quem tá lá é torcedor e é torcedor fanático. Principalmente nesse momento. Torcedor que tava ontem lá no Beira Rio é o cara que é fanático. E a gente sabe que às vezes ele pode estourar. Não é essa a questão. Só que eu acho que a vaia atrapalha muito. Só que ao mesmo tempo, o da Alessandro, eu achei que ele deu uma forçada de bar. Não era pra ter encarado o torcedor. Achar que o torcedor não pode cobrar. Eu acho que o torcedor, o jogador, ele pode até não gostar. Mas eu acho que ele... Pô, fica quieto. O Damião, por exemplo, ele deu a seguinte declaração. Se eu estivesse lá junto com o torcedor, eu estaria fazendo a mesma coisa. Pois é. Eu acho, Felipe, que não resolve em nada. Só atrapalha. Agora, o jogador, eu acho que ele não tem esse direito de enfrentar o torcedor. E aí nós vamos partir pro outro... Nós estávamos há pouco aqui conjeturando a questão do André Lima. E não concluiu que não sei o que lá. Leandro Damião conclui? Aí agora nós vamos buscar desculpa que a bola não chega. Por quê? Porque o currículo do Damião é bom. E o do André Lima é a da bola em cima, estourada, pulando no meio da zagueirada. Mas é a mesma situação. O Damião faz horas que o Damião não comparece. Não está... Ah, vamos... Claro, vamos chegar lá. A bola não vem de trás. Pro André Lima é a mesma coisa. A característica dele é uma. Se a bola não vem dentro da característica dele, é óbvio que ele não vai ter rendimento. Jacir, Forlan, Damião e Alessandro estão muito mal. O Forlan saiu no intervalo, né? O Forlan está caindo por cima da bola. Teve um lance que ele reclama a pênalti e ele cai sobre a bola. É lance de vídeo cacetada. Eu até nem sei se ele reclamou pênalti. Não, não reclamou. Ele tem preguiça até para isso. Então é desesperador a situação, né? Ah, eu acho que o Grenal vai ser difícil, vai ser equilibrado, né? Mas eu acho que o Grenal é assim, mas... Pouca esperança para o torcedor do Inter. Pode acontecer de tudo no Grenal, mas... E nós aqui... Vai ter que melhorar demais. É muito grande a melhora. Quando começou o Campeonato Brasileiro, a gente dizia, olha, o melhor grupo, não tem nenhum outro comprometimento, só tem o Campeonato Brasileiro, quem é o Internacional. Nós, todos, todos diziam a mesma coisa. E aí no meio do caminho, né? Então hoje pela manhã alguém me disse o seguinte, que o Fernandão, quando foi demitido, ele foi na coletiva e chorou, porque ele disse que ele foi amigo de quem ele não deveria ter sido. Aí o cara me perguntou, o que o Dorival tem para dizer a respeito do Fernandão? Será que a frase já não foi dita pelo Dorival no ouvido do Fernandão? Eu confiei em quem não deveria ter confiado? É uma coisa... não é fácil. O Dorival também fez duas, ele realizou duas campanhas nesse Campeonato Brasileiro, aí para esquecer, né? Bem abaixo do que ele estava produzindo. Ele foi mal no Inter e foi para o Flamengo, eu acho que ele conseguiu ir bem pior. Ele só conseguiu tirar o Flamengo do rebaixamento, só o que ele conseguiu, né? Ele e o Indo, né? E vamos combinar, né? Eu cobro os resultados dele no Inter, mas no Flamengo... O time é danado. Para arrumar resultado no Flamengo... É tarefa de Gincana, hein? Ah, é. Pode acreditar. Mas, gente, ele não conseguiu confirmar nem contra os piores, hein? Não, não, tudo bem, mas... Ele foi mal, hein, gente? Pá! É louco. É, não foi bem, não. E no Internacional a situação é a seguinte, Moisés. A situação no Internacional é a seguinte, quando o 15 não quer, um não faz. O grupo não quer. Não adianta. De repente... Tem que estar férias, tá? Dá na hora de ir para as férias e depois os caras virem de novo se reapresentar, aquela coisa... Começar tudo de novo, do zero e coisa e tal. Porque... Deu. Se de fato o D'Alessandro... A gente vai precisar dessa confirmação daqui para frente. Agora, se o D'Alessandro autorizou o empresário a buscar um outro time que no Inter não dá mais... Bom, daí... Daí vou te contar uma coisa, né? Daí é de chorar. O D'Alessandro renovou o contrato dele esse ano, gente. Renovou agora com o Internacional, há pouco tempo. 2,28. 29,9 graus a temperatura, Lojas Prata, NET, Roque, Tratores e Apomedil. O Lajadense já vai ter o primeiro amistoso dia 11 do mês que vem. Confirmado. É, a data tá confirmada. O adversário ainda não. De repente... Deve ser um time do Uruguai, aqui em Lajado. Mas ainda não tem a data, sim. 11 de dezembro é o primeiro amistoso do Lajadense. No Alves Azul. É. No estádio. 30 graus e a temperatura, vem na sequência o Ricardo Sander. A gente se fala amanhã, 1h30. Tchau. Na Independente, esportes em desfile. A vida é dividida entre o que você conquistou e o que ainda vai conquistar. Tecno Esportes. O momento é seu. Conquiste. Para você que tem muita classe e estilo, o Teva oferece uma condição muito especial de pagamento. Cinco vezes sem juros. São trajes, camisas, jeans, sapatos e tudo que existe de melhor em moda masculina, com a qualidade inigualável dos produtos que levam a marca Teva. Aproveite essa condição especial de cinco vezes sem juros e renove o seu guarda-roupa para a primavera-verão. Teva, líder em moda masculina. Quer comprar eletrodomésticos? Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção. Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL, sempre mais fácil de comprar. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado. Pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. Urivaldo Itato Cabeleireiros, ambiente climatizado. Profissionais especializados em cortes de cabelos masculinos para todos os estilos. Urivaldo Itato Cabeleireiros, no centro de Lajeado, fone 3011-1853. Clínica Dr. Bruno Pivato. Proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, sala 303. Quicão, há mais de 30 anos as melhores opções gastronômicas de Lajeado. Restaurante e pizzaria. Almoço ao meio-dia. Lanches variados. Quicão Lanches, gostoso é ter este sabor.